Agora, na Cultura FN, Violão, com Fábio Zanon. O violão brasileiro. Nossos intérpretes. Henrique Pinto. Nossos intérpretes. Nosso cenário musical tem dado saltos perceptíveis. O programa de hoje é um pouco diferente, pois não trata de um solista de violão nem de um compositor, mas de um músico que tem se destacado como um camerista e principalmente como o professor de violão mais influente no país nos últimos 40 anos, Henrique Pinto. Eu entrei numa primeira escola de violão. Essa primeira escola de violão era um senhor que ele dava aula de violão, violino, contrabaixo, acordeon, piano, bateria. Enfim, eu mudei, fui para o conservatório, o Heitor Villalobos, que fica na Avenida do Estado, e eu fui aluno do Sérgio Scarpiero. Então, aquele era um momento do violão em que o violão estava praticamente nascendo. E um movimento violonístico, todos eles ligados com Isaías Sávio. Então, era uma coisa que para mim era muito distante. O nome Isaías Sávio era uma coisa, era um mito, porque todo livro que se usava de violão tinha o nome do Isaías Sávio. E aí eu comecei a estudar, comecei a ir nos concertos, aí eu fui procurar Isaías Sávio. Então, Isaías Sávio que realmente era... Fez a diferença. Fez a grande diferença na minha carreira. Fez a diferença. Fez a diferença. Fez a diferença. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu fui para Santiago de Compostela, como bolsista, tive aula com José Tomás. Henrique Pinto Foi muito importante, porque abriu um espaço muito grande, eu vi o mundo, vi esse mundo violonístico fora de São Paulo. Nós éramos 40 alunos lá em Santiago de Compostela. Então, de ver aquela gente toda maravilhosa tocar. Só que tinha uma pessoa muito especial nesse festival, que se chamasse o Baltasar Benítez. Então, o Baltasar Benítez, hoje, se eu não me engano, ele mora na Holanda. E ele tocava de uma forma muito particular. Conversando com ele, ele foi aluno do Abel Carlevaro. Aí, quando eu voltei, eu tinha um festival no Rio Grande do Sul e o Abel Carlevaro ia estar lá presente. Aí eu entrei em contato com ele, uma pessoa extremamente gentil. Ele me ouviu tocar, ele me deu uma bolsa para eu estudar com ele. Então, eu fiquei morando no Uruguai há algum tempo, trabalhei as obras, a técnica dele. Então, eu fiquei morando no Rio Grande do Sul e o Abel Carlevaro. Então, eu fiquei morando no Rio Grande do Sul e o Abel Carlevaro. Eu fiquei morando no Rio Grande do Sul e o Abel Carlevaro. Eu fiquei morando no Rio Grande do Sul e o Abel Carlevaro. Eu fiquei morando no Rio Grande do Sul e o Abel Carlevaro. Eu fiquei morando no Rio Grande do Sul e o Abel Carlevaro. Eu fiquei morando no Rio Grande do Sul e o Abel Carlevaro. Eu fiquei morando no Rio Grande do Sul e o Abel Carlevaro. Ouvimos de Toninho Horta, Diamantina, no Arranjo para Três Violões, de Daniel Wolf, interpretada pelo Violão Camaratril, formado por Henrique Pinto, João Luiz Rezende e Ivan Klaus. No momento que eu comecei a estudar violão, eu já tinha 14 anos, comecei a dar aula de violão. Professor Henrique Pinto. Então, para mim, era muito importante eu saber qual era aquela molinha que você mexe na cabeça do aluno e que faz com que ele melhore, com que ele se estimule. Qual é o repertório que eu tenho que dar? Por que a mão dele se colocar de uma determinada forma funciona melhor ou funciona pior? Por que o som sai de uma determinada forma? Por que esse anda mais rápido, aquele não anda mais rápido? Enfim, sempre para mim foi uma curiosidade grande. Talvez essa curiosidade grande em a gente dar aula, talvez seja se autoconhecer. Eu acho que dar aula é um autoconhecimento. Talvez a gente procure dentro da gente aonde que está aquele fatorzinho, entende, com que eu poderia talvez ser um grande violonista ou um grande concertista. Eu acho que dar aula é um autoconhecimento. Talvez a gente tenha um autoconhecimento. Talvez a gente tenha um autoconhecimento. Tchau, tchau 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 Ouvimos de Antônio Soler A sonata número 7 Originalmente escrita para cravo Num arranjo para três violões De Graham Klippel Tocada pelo violão câmara trio Formado por Henrique Pinto, João Luiz Rezende E Ivan Klaus Eu tive aula com o Sérgio Scarpiero Foi realmente o professor O primeiro professor de violão Henrique Pinto Era muito interessante Porque ele Poucas coisas ele me ensinou Ele falava O violão tem que colocar na perna esquerda A mão direita tem que colocar desse jeito A mão esquerda desse jeito E pronto Acabou a história E eu conseguia tocar Todo o repertório que eu queria Eu nunca tinha feito Não fiz uma escala com ele Arpejo técnico Aquela miscelânea que normalmente Uma escola mais acadêmica faz E saia bonito O que eu lembro Saia fluente Eu sentia que não tinha problemas E etc Quando eu comecei a fazer Realmente muito exercício E muita coisa Eu senti que Eu tive uma decadência Grande Bem acentuada Eu acho que cada aluno É uma personalidade diferente E eu acho que A aula em si Não é o problema De você ensinar a coisa Mas sim de você estudar o aluno Então essa questão De eu ir dando determinadas músicas E saber como é que ele funciona Em cada música Entende? Qual é essa linguagem técnica Que é funcional para ele Então isso daí Vai criar o que? Para ele Vai criar uma certa afetividade Afetividade é interesse Você tendo interesse Aí vai embora a coisa Se você não tem interesse Realmente fica um oco Fica um vazio Então isso daí Não é? Tchau 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 Amém. 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 Ouvimos de Rameau, Gavotte Dublé, que é o último movimento da suíte em La Menor, das Nouvelles Suites de Pièces de Clavecin, publicadas em 1728, num arranjo para três violões interpretado pelo violão camaradry, formado por Henrique Pinto, João Luiz Rezende e Douglas Lora. O método Iniciação ao Violão, de Henrique Pinto, publicado inicialmente em 77, é um livro adotado por escolas e professores particulares em todo o país e também na Europa. É seguramente um dos métodos mais amplamente disseminados em toda a história da educação musical brasileira. O Isaia Sávio, quando ele estava nos últimos dias dele, a editora Ricord me chamou para eu ficar no lugar dele. Então, se eu ficasse no lugar dele, eu tinha que fazer algum trabalho, claro, né? Então, a partir daí, realmente eu comecei a pensar sobre esse livro Iniciação ao Violão. Então, essa experiência toda que eu tive desde os 14 anos de idade, da aula, usava o que era muito importante para mim, essa questão da aula, o gostar da aula também, era eu evitar a monotonia do dar aula. Então, para cada aluno eu usava um método diferente. Enfim, eu usava vários livros e eu notei que em todos os livros que eu usava ia até um determinado ponto que era interessante para o aluno. Então, existia uma espécie de um breque ali, né? O aluno ia muito bem até aquele determinado ponto, mas o livro era feito assim para um aluno ideal. O aluno ideal realmente é meio complicado. São alguns alunos ideais que nós temos, né? Que ele vai por ele mesmo, né? E, a partir daí, eu comecei a elaborar realmente um livro em que, da primeira lição até a última, tivesse um interesse musical para ele, para o aluno. Então, foi a partir desse princípio que eu comecei a elaborar. Então, isso é uma espécie de uma síntese daqueles 30 anos da aula, entende? Que eu realmente montei esse livro e tive a sorte, assim, de ele ser adotado na maioria das escolas, tudo, que eu fico muito feliz. A literatura brasileira para o ensino de violão sempre teve uma fisionomia voltada para o adulto e havia uma evidente lacuna no ensino para crianças pequenas. Isso deu origem ao livro Ciranda das Seis Cordas, estruturado especificamente para o uso de crianças em idade de alfabetização e que é majoritariamente baseado em canções folclóricas infantis. Este também se tornou um best-seller do ramo. Então, eu via que todos os métodos também de violão para crianças que existiam, aliás, os poucos métodos que existiam, eram como se fossem feitos para adultos. Professor Henrique Pinto. Quer dizer, seria bom se a criança fosse um gênio. E aí eu comecei a pensar nesse livro, entende? Como é que funciona? Comecei a ler um pouquinho de Piaget, etc., sobre o estruturalismo, etc., essa questão das memórias, como que existe, a questão afetiva, que é muito importante. Então, essa graduação, essa graduação de dificuldade, eu tive muito cuidado para que ele passasse, vamos dizer, de um nível para outro, de um estágio para outro, como se não fosse uma escada, mas sim um movimento contínuo. Então, foi também uma experiência que eu dei muita aula para criança e eu tinha que fazer o livro, eu tinha que fazer as musiquinhas. Para cada aluno, se ele chamava Joãozinho, então Joãozinho 1, Joãozinho 2, Joãozinho anda, Joãozinho fica parado, etc., né? Então, aí que eu elaborei esse livro. O que é o livro? O que é o livro? Amém. 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 Ouvimos de Giacomo Bartolone, Fantasia del Tambor, interpretada pelo violão camaratrio formado por Henrique Pinto, Angela Munner e o compositor Giacomo Bartolone. Como camerista, eu comecei a tocar, quando eu estava no Conservatório Villa-Lobos, que eu era um aluno do Scarpiello, etc., eu tocava muito em duo de violões. Henrique Pinto. Agora, realmente, eu comecei a fazer mais seriamente a música de câmera quando eu comecei a fazer concertos com cantores. Então, um cantor que realmente para mim foi muito importante foi Eladio Pérez Gonzalez. Depois, eu tive outros cantores que eu fiz recital, depois eu fiz alguns concertos com violinista, depois fiz concertos com flautista, com carrasqueira, o pai, o filho também, com o Sagar. Depois, com o violoncelo, agora, que eu tenho também um duo com o violoncelo, com a Gretchen Miller. E tem um trio de violões, né? E eu acho essa experiência de trabalhar com música de câmera, para mim, eu acho mais confortável do que ser um solista. Eu me sinto mais à vontade. O primeiro disco nosso foi com eu, a Angela Munner e o Giacomo Bartoloni. Depois, aconteceram alguns problemas, o trio se desfez. E, posteriormente, eu tive outras formações com o trio que também não funcionavam, não dava certo. E a última formação, realmente interessante, foi eu, o João Luiz e o Douglas. Mas, antes disso, tinha eu, o João Luiz e mais o Ivan, Ivan Klaus. Então, nós também fizemos bastantes concertos. E o último disco que estava a sair agora é com eu, o João Luiz e o Douglas. Mas, infelizmente, o João Luiz e o Douglas estão fazendo uma carreira internacional, etc. Eu creio que, num momento, acho que o violão com a Maratrio vai ter que esperar um bocado. Um repertório bastante pequeno, tem poucos compositores que fizeram música para três violões. Uma das mais interessantes que tem é do Farkas, Ferenc Farkas. Mas, a grande maioria, realmente, são transcrições. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL